Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Leo do canal Perdi o Controle Sejam muito bem-vindos a este canal Perdi o Controle e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o patch BMPass 3.1 A DLC que está mostrada 3.0 em cima da 3.1, então eu vou mostrar o patch para vocês Apertar o botão aqui Essa DLC saiu faz pouco tempo, esse patch, não é DLC, é patch Ele saiu faz pouco tempo para corrigir algum... Teve uma atualização da Konami que ela fez que bugou o patch, ficou bugado o patch Aí o pessoal da BMPass atualizou o patch de novo Eles fizeram algumas correções, adicionaram mais narrações e alguns jogadores também Eles colocaram alguns jogadores novos Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou mostrar os técnicos que você pode jogar na Master League Primeiramente eu vou mostrar alguns jogadores que eles colocaram, algumas faces novas Ou aqui no editar Algumas faces novas, colocaram o uniforme novo do São Paulo também Esse patch, como eu disse para vocês, e vou dizer de novo, não tem papel S4 Não adianta ficar perguntando nos comentários, não tem papel S4 nesse patch Alguns jogadores eles colocaram aí, vamos para o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense está quase igual, são os mesmos jogadores Mas alguns jogadores foram contratados para o Atlético Paranaense Eu acho que colocaram uma face nova do Márcio Azevedo Aí o Márcio Azevedo aí Algumas faces novas de alguns jogadores brasileiros, eles colocaram Vou mostrar para vocês aí O goleiro Santos Léo Cittadini Olha o Jonathan Aqui os Gabriel Você está vendo aí? Pedrinho Olha o Pedrinho aí O jogador, acho que foi contratado agora para o Atlético Paranaense Mas está bem rápido aí Alguns jogadores dos times pequenos, como o Atlético Goianiense Eles têm face No caso do Márcio, está vendo? E outros não, outros têm Olha o Jorginho Outros não têm face Vou mostrar aqui O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro aí Olha o Alain Endinho Esse jogador, eu acho que ele foi contratado agora para o Atlético Mineiro Olha os jogadores aí do Galo O Teiro Casares Aí, está vendo aí alguns jogadores que eles contrataram Olha o Bahia E no Paraíba Hernando Depois eu vou mostrar para vocês os técnicos da Master Liga Que você pode jogar São vários técnicos Isso que é o interessante desse patch Que você pode escolher vários técnicos para dirigir seu time na Master Liga É o interessante desse patch, né? BMPass, né? Porque esse patch BMPass Ele é focado no Brasileirão, galera Ele é focado no Brasileirão Os jogadores do... A Konami não atualiza os jogadores do Brasileirão Ela não atualiza Ela não atualiza os jogadores do Brasileirão A Konami não atualiza Então Os caras da BMPass Faz o patch Atualizando os jogadores, né? Coloca várias faces E atualiza os times também Atualiza os times todos do Brasileirão E fica bem legal, né? Aí, olha os jogadores do Botafogo aí Botafogo do Rio Vou passar bem rápido aí Os jogadores do Botafogo do Rio Mostrando os times, né? Esse aqui é o patch 3.0 Mas já está atualizado para o 3.1, tá? Esse aqui Quando você compra esse patch 3.0 Você não precisa ter o 2.0, tá? Você instala o 3.0 primeiro Que são 17 partes E depois você instala o 3.1 Aí o 3.1 É obrigado você ter o patch 3.0 Para poder instalar o 3.1, entendeu, galera? Mostrando os jogadores agora do Ceará Você instala o primeiro patch 3.0 Você instala o primeiro patch 3.0 E depois o 3.1 Aí tem o selecionador de narração lá Você pode escolher a narração que você quiser São duas narrações, né? Caleb Machado e Milton Leite E cada narração tem um placar Entendeu? Se você escolher a narração Do Caleb Machado Vai ter o placar da Globo Se você escolher a narração Do Milton Leite Vai ter o placar da RedeTV RedeTV não É RedeTV não Falei errado Esqueci o nome lá Vamos falar Pedrinho, Matheus Davo Os jogadores aí Do Corinthians agora Do Corinthians Michel Macedo Que foi contratado agora Michel Macedo Aí Vagner Love Gil Bruno Mendes Esse aqui Vitor Cantilho Agora tá demorando Pra mostrar a face Tá travando o negócio aí Tá lento Aí Agora melhorou Agora Curitiba Ah O Curitiba não tem muitos jogadores conhecidos Né, galera? Tem poucos jogadores conhecidos Alex Muralha Olha o Muralha aí Vocês viram o Muralha, né? Muralha que era do Flamengo Sassá Sassá que era do Cruzeiro Aí, ó Rodolfo René Júnior Rui René Júnior Que só se machuca É incrível Como que esse jogador se machuca Olha o Flamengão aí, ó Olha o Mengão Jogadores do Mengão aí, ó Mudou quase nada É O Flamengo tem mais Jogadores de base Eles não colocaram Tatuagem no Arrascaeta Não colocaram Era pra ter colocado Hugo Moura Pepe Orlando Berril Lucas Silva Vitinho Michael Gerson Lincoln Aí, ó Diego Felipe Luiz Léo Pereira Pedro Rocha Thiago Aí os jogadores Alguns E o Thiago Maia, né? Thiago Maia O volante Thiago Maia Aí tem o Fluminense Marcos Paulo Fernando Pacheco Digão Gilberto Eva Nilson Nenê Dodi Marcos Felipe Lucas Claro Ganso Aí, ó Igor Julião Yuri Henrique Que era do Cruzeiro Foi pro Fluminense Né? Hudson Hudson Também Que era do São Paulo Edígio Wellington Silva Aí, ó Ó Fortaleza Fortaleza aí Do técnico Rogério Senni Aí, Fortaleza aí Ó Fortaleza Romarinho Mas não é o Romarinho Wellington Paulista Ó como que o Wellington Paulista É parecido, ó É bem parecido, né? Wellington Paulista Os jogadores do BMPs É muito legal, né, galera? Agora, depois eu vou mostrar Os técnicos, tá? Vou mostrar os técnicos Mostrando os jogadores Dos times brasileiros E depois vou mostrar Os técnicos Né? Aí, ó Goiás Ó o Goiás Marcelo Rangel Aí, ó Rafael Moura Que legal, né? Ó o Henrique Almeida Do Goiás Esse jogador aqui Ele era do São Paulo, né? Ele foi revelado no São Paulo Aí, ó Vidão Lucão Iago Que era do Corinthians Ó o Grêmio Ó o Grêmio aí Ó o Grêmio aí, galera Grêmio Paulo Miranda Kahneman Caio Henrique Os jogadores do Grêmio Todos têm face, tá? A maioria tem face aqui Todos Todos É só alguns Que não são muito conhecidos Que não tem Mas os mais conhecidos Tem, entendeu? Tem todos Todos têm face É... Alguns, né? São... Só alguns da base Que não tem Tiago Neves Luciano Ferreira Lucas Araújo Elias Aí, ó O Internacional De Porto Alegre Aí, ó Os jogadores são bem Aí, ó Tiago Galhado Guerreiro Ó o quanto que tá O overall do Guerreiro Você não acha que tá muito alto, não? 84 de overall Muito alto ser o overall dele Tá quase igual o Diego Costa Overall do Diego Costa Que joga no Atlético de Madrid O overall dele tá muito alto Não tá, não, galera? Overall do Guerreiro Eu acho que os caras exageraram No overall do Guerreiro, hein? Overall do Guerreiro Tá muito alto Na minha opinião, né? Aí, ó Os jogadores aí Do Red Bull Bragantino Aí, ó Eu nem sei se vai ter Red Bull Bragantino Hoje nesse Campeonato Brasileiro Nesse ano Devido a essa pandemia aí Acho que nem vai ter Brasileirão, né, galera? É Red Bull Bragantino Agora o Palmeiras Olha o Palmeiras aí O Verdão, né? Marcos Rocha Bruno Henrique Felipe Melo Gustavo Scarpa Dudu O overall do Dudu Também tá meio alto Não tá, não? Esse overall tá meio Exagerado Do Dudu, viu? Tá meio exagerado O Dudu do Guerreiro, né? Que são Desse patch Que tá muito exagerado Eles não são tão bons assim 84 de overall Aí, ó Luiz Adriano Gabriel Menino Ó o Santos Ó o Santos aí Raniel Vou mostrar os times Todos pra vocês Da Série A, tá? Vou mostrar todos Os jogadores da Série A Mostrando os jogadores Que eles atualizaram Alguns jogadores Eles atualizaram Alguns não O solteudo é bem parecido, né? Até o cabelo louro Eles colocaram do solteudo Agora o São Paulo Ó o São Paulo aí, ó São Paulo O ziricolor paulista Aí, ó Igor Gomes Hernanes Anthony Everton Pablo Shylon Anderson Martins Alce Leo Luan Luan Juan Fran Lelinho Jonas Toró Juan Rojas Alexandre Pato Thiago Volpe Daniel Alves Tietê Vitor Bueno Trelles E o Rodrigo Nestor Fabinho Diego Costa Zagueiro aí da base Ó o Esporte Recife aí Ó o Esporte Recife aí Galera Eu vou tá mostrando pra vocês O time do Cruzeiro também, né? Da série Um time assim É De Uma expressão boa, né, galera? Mas o problema do Cruzeiro é que tá faltando Não tá atualizado 100% Tá faltando O Denilson Pra quem não sabe O Denilson foi contratado O volante Que era do São Paulo Ó o Hernando Brocador aí Quem lembra do Hernando Brocador? Vilhas Farias Que era do São Paulo Foi pro Esporte Aí, ó Voltou pro Esporte, né? Ó o Vasco da Gama aí, ó Vasco Gabriel Peck Alexandre Ricardo Graça Ó o zagueiro Ricardo Graça aí Bem parecido, né? Pé de Guarim Ibamar Caio Magno Lucão Aí Ó o Caio Magno aí Ó o Tales Magno Esse aqui é bom Tales Magno Aí, ó Agora eu vou mostrar pra vocês o Cruzeiro Que tá na série B Vamos mostrar assim O time da série B Eu vou mostrar o Cruzeiro Ó o Cruzeiro como que tá, ó Tá quase atualizado Só tá faltando o Denilson Eu não achei o Denilson aqui De volante ainda O Denilson era pra tá aqui Aí, ó Eu tenho o Marcelo Moreno já Eu só não tenho o Denilson Né? Denilson volante Que foi pra lá Eu não sei se ele tá Se ele saiu Se ele voltou Não sei o que aconteceu Mas ele tá Eu acho que ele tá no Cruzeiro Não tá não, galera? O Ó o Gian O Gian tá lá no Cruzeiro O Gian que era do Palmeiras E o Regis também Regis que era do Corinthians Agora eu vou mostrar os técnicos Da Master Liga Pra vocês verem O tanto de técnico Que tem Nesse patch BMPs, tá? Vou mostrar pra vocês Os técnicos Quando você joga A Master Liga aqui, ó Escalação do time Vamos escolher um time aqui, ó Ah, eu vou escolher qualquer time Vai, vamos escolher esse Branzen aí aqui Aí é o tanto de técnico, ó Vou mostrar pra vocês Os técnicos agora, hein Temos o Rogério Senni Diego Follin De Rossi Mano Menezes Company Fernando Diniz Danilo Até o Zidanilo tem Aí o Danilo ali Que era do Corinthians aí, ó Tem aqui no patch Não é muito parecido Do Danilo, não, né? Leonardo Silva Zagueirão do Atlético Mineiro Ele aposentou, eu acho Aí, ele tá como técnico Roger Machado Renato Portaluppi Renato Portaluppi Renato Gaúcho Não é muito parecido O Juan Zagueirão aí Que era do Flamengo Jorge Sampaoli Jorge Jesus Fábio Carilli Abreu Louco Abreu Que jogou no Botafogo Quem lembra do Louco Abreu? Tá de técnico Romário Conhecido aí Bebeto Roberto Carlos Miguel Angel Russo Não conheço Paradona Zico Marcelo Galhardo Cannavarro Esse zagueiro aí Que jogou no Real Madrid Italiano Luiz Henrique Técnico Luiz Henrique aí Pepe Guardiola Aí, ó Klopp Do Liverpool Carlo Lancelotti Aí, ó Carlo Lancelotti aí Thomas Duccio Antônio Conte Sidorff De técnico O Sidorff aí, ó Grande Sidorff Zidane Não tá muito parecido Zidane não, né, galera? Esse Zidane Não tá muito parecido, não Não tá legal esse Zidane Paulo Quirino Ronaldinho Gaúcho De técnico Os caras colocaram Ronaldinho Gaúcho De técnico Aí, ó Maurício Sarri Não conheço Frank Lampard Ó o Lampard aí, ó Quem não lembra do Lampard? Esse cara jogou demais Só o Caier Outro jogador bom Só o Caier Muito bom esse jogador Ernesto Valverde Pochettino Mourinho Ó esse Mourinho aí Não tá muito parecido, não, hein? Ronaldo Esse aqui tá parecido Ronaldo aí, ó Roberto Mancini Ó o Mancini Gattuso Não tá muito parecido Gattuso Não tá igual Não tá igual, galera Alguns técnicos não tão igual Chique Chico Chico Echov Não conheço Conheço aqui Bernard Rodgers Tem alguns jogadores Que eu não conheço Arteta Edmundo Nossa Esse Edmundo Não tem nada a ver Tá louco, meu Marcelo Bielsa Ó o Bielsa aí, ó O Bielsa tem a ver Beckham Bem parecido Beckham Alegre Durval Ó o Durval O zagueirão do esporte Que aposentou Olha ele aí, ó Dunga Nossa Esse Dunga Não tem nada a ver Dunga não tá nem com o cabelo assim Roberto Badio É Tá mais ou menos Tá bem parecido O Roberto Badio Magrão Ó o Magrão aí Setien Eric Tegiag Do Espírito Santo Não conheço isso aqui David Wagner Guto Ferreira Nossa Nossa Nada a ver Ney Franco Ixi Nada a ver Gurt Lothar Mataus Mataus Sei lá Geraldo Gomes Takumoto O japonês Takumoto aí, ó Takumoto Da Silva Você já tinha Karakuda Ederson Moreira Mu Ó o Mu Pro Aí, ó Tem nada a ver O Mu Pro Os caras colocaram O Mu Pro De técnico, mano Roberto Martins Chave O Daí Helmans Ó o Daí Helman aí, ó Técnico era do Inter Acho que ele tá Nem sei qual time que ele tá Acho que ele tá No Fluminense Não sei, nem lembro mais Clóvis Paulão Santiago Caseiro Eduardo Condete Durval Braga Tiago Nunes Ó o Tiago Nunes aí Que tá no Corinthians agora Ixi, esse pescoço dele tá muito fino Não tá não? Luxemburgo Cês acham que o Luxemburgo parece? Sei não, hein Binho Ó o Binho aí Binho que tem um canal No YouTube Então, esses são os técnicos Do Pet Bim Pés Tem técnico pra caramba, né? Tem até técnico que Não existe E tem técnico Que não tem nada a ver, né? No caso De alguns técnicos Como eu mostrei pra vocês Aqui Que não tem nada a ver, né? Que é o Vamos mostrar aqui Quer ver? O Edmundo Ó, cês acham que o Edmundo Não tem nada a ver O Edmundo Tá muito esquisito Esse Edmundo Vamos sair aqui Então é isso, galera Mostrando os jogadores E os técnicos Do Pet Bim Pés Se você não é inscrito Se inscreva Neste canal Falou, galera Deixa um like, tá? É Talvez eu trago lives Desse jogo É Talvez Não dou certeza Se eu vou trazer mais lives No canal, tá? Eu vou Não dou certeza pra vocês É Porque o canal Tá meio fraco aí De lives aí Não tá entrando muita gente Agora eu não sei se é a internet Por isso que o pessoal Se afastou do canal, né? Não sei se é a internet Porque o O canal Entrava bastante gente Agora entra bem pouco Eu não sei se é a internet Ou se é o YouTube Que tá Floodando com o canal, né? Que tá ferrando com o canal Eu não sei Mas eu acho que deve ser o YouTube Né? Eu não sei Eu vou pensar muito bem Mas eu acho que vou fazer lives Do Pet Bim Pés Na Twitch, tá? Vou ver como que faz aqui No programa do PC Aqui No OBS Então falou galera Aqui no YouTube Por enquanto Eu vou fazer só vídeo, tá? Lives Vai ser bem difícil Eu fazer lives Só de vez em quando Falou galera Fique com Deus E até mais Fui Fui Tchau 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 Tchau